Presidente do Atlético, 8 e 14 agora. Adson Batista, Adson, três vitórias consecutivas e aí essa guerra hoje aqui contra o Vitória, a batalha continua, né? É, a batalha continua, né? A gente hoje, tudo conspirava pra gente conseguir ganhar o jogo, mas em momento nenhum o Vitória sentiu falta de um jogador a menos, né? Time organizado, time que merece realmente estar, maduro, né? Um time muito difícil de você entrar, de você conseguir superar a marcação, né? Então, realmente, hoje foi um jogo difícil e nós também não conseguimos em nenhum momento tirar proveito de um jogador a mais. Continuando em relação ao seu raciocínio, você disse que não conseguiu tirar proveito. Você acha que o técnico, ele falhou ali no esquema, que o Atlético teve um jogador a mais, deu uns 23 minutos do primeiro tempo? Olha, eu não vou aqui criar desgaste com o nosso treinador. O treinador tem o valor dele, ele recuperou muitos jogadores, estava fazendo um bom trabalho, vai ter dica, as coisas não andam, né? Hoje, infelizmente, a gente precisava de velocidade dos lados, quando a gente estava ali com Luiz Fernando de um lado e do outro, a gente ficou muito preso, né? Muito sem profundidade, né? E depois entrou o Ayr, deu uma melhoradinha, mas eu, na minha concepção, precisava entrar o Kelvin um pouco antes, né? Porque é um jogador velocista. Então, hoje não foi um dia legal, né? Infelizmente, nesse sentido. Mas nós temos que reconhecer que nós empatamos com um time que vai ser campeão brasileiro, ou, no mínimo, subir de divisão. É um time muito organizado, um time que tem um elenco e que está muito bem treinado. Você vê que é um time que não comete erros, né? Muito bem posicionado. E nós não conseguimos, em momento nenhum, ter aquela jogada por dentro ali, uma boa tabela, conseguir alguma penetração, né? Nós jogamos muito ali para o lado, a saída de bola um pouco lenta, né? Então, realmente, nós não conseguimos ler bem o jogo para conseguir o resultado mais importante, que é a vitória. Por quê? Porque era confronto de um dos postulantes a subir de divisão, e principalmente que nós erramos demais no primeiro turno. Então, a vitória era fundamental. E para que a gente possa continuar sonhando, a gente tem que ganhar dentro de casa. É fundamental, né? Se você não conseguir ganhar dentro de casa, nós vamos ter vários confrontos, como foi hoje. A gente não vai atingir essa meta. Ficamos ainda longe da faixa de classificação, a questão de pontos, mas é possível. É possível, né? A gente vai encontrar um jogo difícil contra o Havaí, e a gente tem que ir lá pensando e buscar pontos. Porque se não buscar pontos, a gente vai nadar, nadar e morrer na praia, e não vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Presidente, você apontou aí as qualidades do adversário no geral da Série B, as virtudes nessa partida, né? Mas lamenta o ponto desperdiçado dentro de casa. Afinal, esse ponto, esse um ponto, ele tem sabor de quê para a diretoria e para a tática? Não, o sabor é que você tem que entender, vamos levar para o lado positivo. É o sabor de que nós enfrentamos uma grande equipe. Quando você enfrenta uma grande equipe, você tem que entender que o importante é não perder o jogo. O Ronaldo fez milagre ali, milagre. Acredito que foi a defesa, as defesas mais importantes do campeonato. Três, seguidamente, né? Então, a gente tem que avaliar bem, em nenhum momento o Vitória sentiu falta de um jogador a mais. Por quê? Porque todo jogador está produzindo mais do que a sua posição pede. Então, é um algo mais, um time que não sentiu, em momento nenhum. Nós não conseguimos, em muitos momentos, eu vendo o jogo ali de cima, os nossos volantes não conseguiam encaixar, o encaixe ali para poder amassar, para não deixar eles entrarem no nosso campo. Então, é um time muito bem organizado, a gente tem que reconhecer isso. Adson, e aí, muito se falou durante a janela de transferências, né? O Atlético fez muitas contratações durante esse período, só que agora existe uma nova possibilidade, a partir do começo do próximo mês, que são jogadores que estavam disputando a Série C e não se classificaram. O Atlético busca alguma peça? Ainda é de interesse algum jogador da Série C? Ou o Atlético já encerrou isso? Pouco provável. Nosso elenco, esses dias, estava treinando lá com 12, 13 jogadores. Fora da convocação. O elenco está inchado. Evidente que a gente tem ali uma possibilidade. Por exemplo, a nossa lateral esquerda, ela tem um ótimo jogador. Para mim, estava sendo o melhor do jogo. Até quando ele saiu, não gostei. Quase que a gente toma um empate aqui no setor, que ele estava fazendo muito bem. Ele estava marcando e jogando perfeitamente. Mas, cara, se der certo, todo mundo estava aqui batendo palma. Então, não é hora de crucificar ninguém. É hora de entender que nós enfrentamos um grande adversário, que está na classificação, no lugar que está, merecidamente. Adson, você sempre, na sua coletiva agora, elogiou a equipe do Vitória e citou a reação do time, que tem dado algo mais. O atleta está faltando isso, algo mais? Não, não, eu não posso levar para esse lado, porque o time vem realmente, deu uma arrancada interessante. Ele já está muito distante da faixa de classificação. Hoje já criou essa possibilidade. Então, eu não posso levar para esse lado. O que eu acho é que, em alguns momentos, o time está muito nervoso. Faltou um pouco de tranquilidade, de abrir um pouco o jogo, encaixar, ter uma saída de bola mais rápida. Muito lenta a saída ali, troca de passe entre os zagueiros. Sabe, que jogaram sozinhos o tempo todo. Então, faltou um pouquinho de maturidade, inteligência e tranquilidade nesse momento crucial. Obrigado, Adson. Valeu. Então, beleza, né? Então, encerrado a entrevista coletiva com o presidente Adson Batista, aqui na sala de coletivas do estádio Antônio Scioli. Daqui a pouquinho, em seguida, o técnico Jair Ventura. 8 horas e 8 e 20 minutos, digo, 8 horas e 20 minutos no pós-jogo.